Oi, como vai? Hoje nós vamos aprender como dizer os dias da semana, os meses e as saízes. Vamos lá? Dias da semana. Segunda-feira. Terça-feira. Quarta-feira. Quinta-feira. Sexta-feira. Sábado. Domingo. Notice that all the days of the week that they have A at the end are female. So, a segunda-feira. A terça-feira. A quarta-feira. A quinta-feira. A sexta-feira. For the other two, they are both male. O sábado. O domingo. And now, let's have a look how to say the months in Portuguese. Months. Months. Meses. Janeiro. Fevereiro. Março. Abril. Maio. Junho. Julho. Agosto. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. Dezembro. In Portuguese, when you're going to write a date, you should put first the day of the month, then the month, then the year. As you can see in this example. Exemplo. Primeiro. De janeiro. De dois mil. Vinte. De abril. De dois mil. E cinco. And now, let's take a look in the names of the seasons in Portuguese. Seasons. Estações. A primavera. O verão. O outono. O inverno. Primavera. Verão. Outono. Inverno. As you might notice, primavera is the only one that is a feminine noun in this list. Which one of these seasons do you like the most? Thanks for watching, and if you have any comments or questions, you can leave them at the comment section, and I'll answer as soon as possible. Ah, and if you also like this video, please hit thumbs up, that helps a lot, guys. Subscribe to my channel for receiving more cool videos like this one. Muito obrigada e até logo.